Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Volta, 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 volta. 5x3. Palácio, palácio, boca, Rix. Nice. Flash a meio, viol. Flash a meio, viol. Flash. 1, 2, E. Palácio é meu, palácio é meu. Mais um meia debaixo da janela. Nice. Boa noite, Gal. Lembra daquele dia em que te encontrei no mercado? Não lembro. Foi um dos melhores dias da minha vida. Tiramos foto e tudo. Não lembro. Te amo. Ah, é assim. Ah não. Foi louco aquele dia em que jota caca. CT. Fora. Não, não, não. Fora. Dá. Forçado do time das trales. Os bichos tão querendo fechar, mano. Os bichos tão querendo fechar aí, ó. Obrigado, Medeibau. Juro por tudo que a câmera está travada. Não tá, Flávio. Porra, mano. Eu, mano. É pecado jurar por tudo, mano. Porra. Não tá, velho. Peguei um fundo. Peguei, Forrest. Peguei, Bombe. Forrest. Bombe também, atrás do Bombe, Forrest. Menos 60. Bombe. Tá mais meado ainda. Se você mandar um e-mail pra eles explicando... Olha só que belo salto, hein? Ó. 10-10, mano. Tá aí. Um carpado completo. Aí, ó. Vai completar agora. Ó lá. Tá aí. Aí. A posição que Napoleão perdeu a guerra. E agora... Foi. Maravilha. Maravilha. Ó, não tem... Não tem pistola, viu? Tá lá no carro. Vai no último, vai. Ali? Sim. O que está saindo? Não tem pistola. Ó. 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 Ferro. De beleza, Michel. É isso. Boa, Higgs. Vamos matar todo mundo. Prova é demais. Boa, 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 boa. 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 Convinci finish there after losing their first pick They don't drop a single player after that Yeah another multi-kill added to the lift As I say that Dennis gets spotted coming down the stairs Oscar will finally be able to catch one But now in the meantime they're just going to begin to push in towards B If NKJ can't get himself a few kills Then they're going to be in trouble Managed to actually find that second And just continues fragging It drops to the 1v1 now East they're coming in to try and save this round From obvious their riders He knows where that final player is And of course neither of them right now Having that Kevlar Means it is a little bit awkward But NKJ he gets far for himself He flipped as North Look to bring the fight to NARV The AZ is slaughtering them Four kills fully blind with the USP Can't get the ace but who even cares And they still have two individuals with a smoke and a Molotov Respectively That's enough to deny the retake completely right there You can have all of these you want Brolin I don't think you'll be winning this round I take it back somewhat But he has got 9 HP Great effort Not going to lie That's the smoke lineup Thanks Brolin That is the smoke lineup So he's got 9 HP He needs two more kills And to be fair He has a kill He has a kill Oh my god He wouldn't This should actually be insane There was absolutely no reason Oh my god He's throwing the Molly in the right place Oh my god Oh Tapson will get the frag But Brolin Another Impossible I don't agree with the phrase that Vitality doesn't know how to close the game If you have the Zayu Because, dude, in a round, the Zayu will make a difference Right, Gal No way Oi, you're right You're right You're right They're not L yet You're going to step lower than I tell you, ok? There's B, there's B Ok, step now Step B Step to me Step to B Step to B Step to B Nice man, your fucking beast Não aguento vocês não, não aguento vocês não, mano. Ah, mano, mete aí um rerun do Rei do Gado, ou Avenida Brasil, aí tá tudo certo, velho. Hum, ó lá, ó. Tão conversando aí, ó. Tão usando tempo aí pra trocar uma ideia, aí, ó. Esse é o famoso, essa é a famosa pausada tática dentro do round, ó lá. O esquadrão ali, ó. Formação de patos, né? A famosa aí, formação de patos. Tá aí, tão trocando uma ideia. Utilizando-se do tempo, né? O que é isso? 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 É nóis. Tem um deus indígena chamada Oxuporos, vou falar outra vez o nome dele, você ganha qualquer coisa. Oxuporrolos, Oxupor... Eu acredito, né? Eu não. Não, o cara na porta ali, galera. É porteiro. Ele acabou de sair de casa. Ai, que filho é da f***, mano. Irmão, eu tô mandando na imoral, tô com o todinho na mão. Aí, CSR, achou ruim, sai na mão. Léo Gulo, tu é muito feio. Com esse bigode, parece os pentelhos. Esquece, torado. Sai fora, tio. O cara veio aqui no meu quarto, velho. Que isso, mano. Vou trocar a porta, mano. Oh, mano. Vou com o pé no meu. Para! Ainda não! Peguei A, peguei A. Parece muito... VTL. P logging, muito bonito. Sério, mamãe. Pode roxar do B também. CT. Jungle. Ai, cabe na janela. Meu Deus do céu. Balei, jungle. Peguei CT. Suicida. Suicida. Merkada 2-3 No top green Running out IV Out IV 1 mais 2 mais Let's go boys Errei a flash meu Deus do céu Tchau galera! Me comeu escanteio Caiu Que isso Para não vi isso não Que isso Que bala Você ta em qual mundo Ei não 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 Alguém ta na minha tela? Que bala É o clutch do 2k Ta chegando o Bartim avançando Vem pra cima Meu Deus o Khan Pega o primeiro Vem pra cima Eliminado o Bartim 1x1 Vai clicando Vai abrindo Eliminado o Venet Tem no Fuse Tem no Fuse Tem no Fuse Vamos ver Vai ser nos ultimos Vai ser nos ultimos Vai ser nos ultimos É isso! É o clutch do 2k É nosso Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa É você entrar lá e votar Tá ligado? Agora Você fica Meu Deus mano Os cara tão aí ó Aí ó Com o zoom e os Com o zoom e os Com o zoom e os Com os olhos ali ó Que isso mano? Duplinha Meu Deus ó Cê é louco mano O capitão Eita mano Até o gol tem sim Tem no Fuse Já faz tanto tempo Que eu trampo tanto Sem mudar de plano Tô em outro plano Com plano de marca Isso não diz nada Deixou minha marca Sendo mais estranho Ou mais insano Instantâneo verso Perco quando ganho Isso não é certo Tento ser esperto Com calma espero Mas eu não suporto E me desespero Mano me enterro Quando penso muito É um inferno Mas eu aturo E eu confesso Tento ser esperto